É muito importante para adquirir bastante conhecimento, tem muita coisa a aprender, vai ter coisas grandiosas lá e pelo menos levar um pouquinho para a nossa cidade. Nós temos duas empresas, eu e meu esposo, temos uma hamburgueria, Merzburg, Colômbia, estão convidados a ir até lá e temos uma papelaria, papelaria online. Os empreendedores e empresários de todos os segmentos têm que aproveitar. Nós temos expositores aqui em todas as áreas, hoje ela foi dividida, esse ano, em seis eixos. E aí os empreendedores têm a oportunidade de se enxergarem nesses eixos e levarem seus produtos e serviços para que possam dar visibilidade a nível não só local, mas nacional. Porque a feira é do SEBRAE São Paulo, mas nós recebemos praticamente parceiros e empreendedores de todos os estados brasileiros. Então é um espaço de quatro dias onde ele vai ter oportunidade de fechar negócios, estabelecer parcerias, dar visibilidade para os seus serviços, seus produtos e mais do que isso, fazer networking. Espetacular! Aproveitei, andei bastante. Lá tem muita oportunidade, muita tecnologia. É muito importante, ajuda bastante a gente a ter conhecimento de processos, na verdade. Porque a gente começa começando sem muita base, mas o SEBRAE nos traz uma clareza maior de todos os processos, de como tem que ser feito, principalmente na parte fiscal. Tchau!